Música O presidente da UAB Acre pediu ao Instituto de Administração Penitenciária do Acre uma apuração rigorosa para identificar os responsáveis pela agressão aos vereadores que tiveram a cabeça raspada numa prisão de feijó. O caso vazou na semana passada e gerou revolta e indignação. O advogado da Prefeitura de Feijó entrou com um mandado de segurança para recuperar os computadores que foram apreendidos na semana passada. Mas o que está chamando a atenção no município foi o tratamento dado ao vereador, o secretário de Finanças e o contador, presos durante uma operação da Polícia Civil. Ao darem entrada na cadeia da cidade, foram obrigados a rasparem as cabeças. Segundo o advogado José Wilson Leão, a humilhação passou dos limites. Em nome da higienização do complexo, os agentes usaram máquinas e navalhas para deixar os detidos sem os cabelos. E ainda a gente tem a surpresa de ver o promotor dizendo que Carlinhos Cachoeira também teve a cabeça raspada lá em Mossoró, como se um crime justificasse o outro. Ora, pegando esse padrão do promotor, é certo que alguns jovens já foram estuprados em delegacia. Então, quando houver estupro lá em Feijó de alguém que for preso, também está legitimado segundo o que ele interpreta. É esse o perigo que eu estou enxergando lá. O vereador Ronelso, do PSD, foi flagrado com R$ 21 mil. Segundo a polícia, dinheiro de um contrato superfaturado de uma empresa de higiene. O mesmo motivo usado pelos agentes para raspar em sua cabeça. Um dia após prenderem o vereador, foi a vez do secretário de Finanças, Alberto Portela, e do contador Tarcísio Cavalieri. Além das prisões, computadores e documentos da prefeitura foram apreendidos. Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre, o grande problema nas prisões foi o tratamento desumano aos presos. Florindo Poeste foi na cadeia do município e conversou com os detidos. Segundo ele, todos que são custodiados na cadeia de Feijó passam por esse tipo de humilhação. A cadeia imita um campo nazista. Uma aplicação de pena medieval. Não pode existir uma determinação do administrador daquele cadeião, que não chega sem penitenciário, deve ter umas 40 ou 50 pessoas sob a custódia do Estado. E a determinação é, e eu constatei isso, entrando nas celas, de que todos os presos ali, os custodiados, estão com a cabeça raspada, que isso é um absurdo. Eu acho que nenhuma pena pode ultrapassar o terror de uma determinação de sentença. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil informou que o que aconteceu com os presos em Feijó foi de extrema violência e humilhação. Por isso está oficializando o Instituto de Administração Penitenciária para que faça uma investigação na cadeia de Feijó. Não existe uma determinação do IAPEN para que se raspe a cabeça dos presos nas penitenciárias do Estado. Se Feijó está acontecendo, é porque o diretor está criando leis próprias. Em Feijó, a responsabilidade da segurança é da Polícia Militar. Só que existem funcionários do IAPEN. O documento que será entregue ao Instituto pede que o procedimento de raspar as cabeças cesse, para evitar mais situação de humilhação e que todos os presos que perderam os cabelos entrem com ações de indenização. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto